Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite ao pessoal que nos assiste aqui na Câmara, em casa, pela internet, pelo rádio, que nos ouve. Vou fazer uma demonstração da que foi a nossa semana. Pode começar aí o vídeo, as fotos. Nós participamos de uma palestra que teve pelo doutor Hilário Bock, que é advogado de direito previdenciário. Ele fez, na verdade, quem fez a palestra foi promovida pela ASPA, Associação dos Servidores Públicos Municipais, e pela OAB também. Então, foi uma palestra muito boa, que deu muitas informações nessa questão de direito previdenciário, inclusive pelo momento, pela conjuntura que a gente está vivendo sobre essas reformas da Previdência. Então, foi muito salutar, foi de bom proveito. Realmente foi uma aula feita por ele. Pode passar o vídeo ou as fotos. Nós participamos também, como todo mundo já falou, os vereadores já falaram aqui nessa casa, do evento lá do Magal. Magal, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pelo evento, e tudo de bom para vocês e pela associação de vocês. Então, parabéns pela promoção que você fez e pela solenidade que a casa promoveu lá no centro de eventos. também nos participamos do domingo, juntamente com o amigo, o vereador Toninho do Mel, ajudamos lá no Parque São Paulo com a finalidade de orientação e ajuda aos cães e gatos da região, pela Associação SOS Amigos. Então, tem algumas fotos aí. Realmente teve muita participação. Então, eu queria mostrar um vídeo e agradecer a participação do Toninho do Mel, que nos ajudou muito no evento lá. Vou depassar o vídeo. Foi... quase 500 animais foram atendidos lá, como nós vamos ver agora. Estamos aqui nesse belo domingo, no Parque São Paulo, ajudando a SOS Melhor Amigo nessa campanha de vacinação, vermifugação e o tratamento dos animais do Parque São Paulo. É com o apoio da Prefeitura, da Uniara e do vereador Toninho do Mel também nos acompanhando nesse evento. Vamos ver como é que vai ser o dia. E aí, você gostou do tratamento feito com o seu cachorro? Gostei. O que foi feito nele? Ele foi aplicado o remédio para carravato e pesado. E vermifugado também? Também? Então, você está de parabéns por cuidar do seu cachorrinho, né? E a gente pede só que você, se você puder ver alguém maltratando, que você denuncie maltratos contra animais. A gente tem que cuidar dos animais no bairro, né? Então, parabéns, né Toninho? É isso mesmo, eu agradeço pelo seu apoio, por você ter vindo aqui trazer o cãozinho, tá? Eu gostaria de saber se os animais foram bem tratados, o senhor gostou do serviço, o que o senhor fala dessa situação? Gostei do serviço, muito bem tratado, né? A gente foi bem recebido aqui e os animais também, né? Tomou a necessária cuidados com eles e estão muito agradecidos, né? Pela participação de todos aqui. O que foi feito neles hoje? Ah, hoje foi feita a limpezinha no ouvido, deu remédios sobre o carrapato, você entendeu? Foi vermifugado também? Vermifugado, remédio que está com ele de vermes, né? E eu quero também agradecer pela sua presença aqui, trazer os cãozinhos, tá? Aqui no Péu de São Paulo, aqui foi um grande evento hoje. E eu quero agradecer a vocês também, né? Por estar fazendo essa participação com toda a campanha aqui no bairro, né? Isso. E ajudando os animais também, né? Obrigado, isso. Porque são seres que nem a gente também, né? E vocês merecem todo o nosso respeito. O Bete, eu gostaria que você explicasse um pouco pra nós como funciona esse evento do SOS Melhor Amigo. Então, essa é a quinta edição do evento e nós levamos até a população no sonho sobre guarda responsável e levamos todo o apoio com vermífugo, primeira e segunda doce, e o remédio contra pulo e carrapato. Fora isso, tem as orientações, né? Nesse evento, nós estamos começando a distribuir um vale-chip, que a nossa intenção é ajudar a cidade e a que as pessoas comecem a chupar seus animais, pra que elas possam ter mais facilidade. Se esse animal se perder, ele possa voltar e pra que as pessoas fiquem responsáveis pelos seus animais, né? Certo. Então, Ninho, como tá sendo a recepção do pessoal do Parque São Paulo? Eu tô aqui, deu de ontem mobilizando, e a população gostou muito desse evento. Eu queria fazer uma pergunta pra você, Ivete. Se é só aqui no Parque São Paulo, ou só outros bairros, ou vai ser só aqui no Parque São Paulo nesse momento? Tendo a gente condições financeiras de poder estar tendo vermífugo, tendo remédio, a gente faz. Agora, é necessário também que a população vacile os animais de uma vez curados. Gostaria de saber quem são os parceiros desse evento e quem quiser ajudar, como é que pode ser feito esse contato com o SOS Melhor Amigo? Então, nós temos a parceria, a Prefeitura nos deu local, muito sentimento pessoal do Posto de Saúde aqui. A Uniar entrou com todo o apoio dos estudantes. Tem a doutora Andréia, que está fazendo todo o trabalho junto com a equipe. Que é a veterinária responsável. A veterinária da Clínica São Luís. Tem o pessoal da Líder, que trouxe as rações junto com a Vansil, que trouxe os vermífugos. Tem a parte dos CIPs, que somos nós que estamos. E tem o apoio de vocês, o Tominho, de você, Elton, que nos ajudou na divulgação. Nos ajudou de diferentes formas também. Tá. Eu gostaria de parabenizar vocês e pedir sempre que o SOS Melhor Amigo oriente e divulgue que nós temos também o site da Secretaria de Segurança Pública para denúncias, até anônimos, né, de maus tratos. Então, quem tem a denúncia, não precisa dizer o nome, quem é o denunciante, mas para que a gente possa reverter esse quadro de maus tratos. Então, vocês estão de parabéns. É muito importante vocês terem cuidado, que além de saúde dos animais, é saúde também do ser humano também, saúde pública, não é isso? É, a gente está sempre para somar. Então, quando tiver esse diálogo, esse apoio, vocês veem, a população tem uma recepção muito grande, né? É, a gente está sempre para somar. Obrigado pela participação, ajuda lá no bairro, o pessoal do SOS Melhor Amigo, a Bete, a Rosângela e a Vanessa, pela participação, que é como eu já tinha falado, é questão de saúde animal e também de saúde pública. Muito obrigado. E a Prefeitura também e ao pessoal da Uniara. Obrigado. 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 Obrigado.